E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês. Aqui, mano, no canal do Lá da Morte, é o seguinte, rapaziada. Hoje, mano, a gente vai fazer o quê? Vai apagar o marguilho dos nossos amigos com essa arminha de água, mano. Eu trouxe ela aqui pra Porto Rico e na viagem ela deu uma quebradinha, mas ela tá funcionando normal ainda, mano. Olha isso aqui. Mano, bravíssima. O que eu quero fazer, mano? Como tá uma tarde chuvosa aqui em Porto Rico, rapaziada, o povo tá assistindo filme. Mano, eu vi que os moleques tão lá atrás com o mano marguilho, tá ligado? E, mano, como eu sou um rei da trollagem aqui na casa do lago, tá ligado? Eu vou apagar o marguilho dos meus amigos, mano, com água, tá ligado? Imagina quantos vão ficar bravos. Porque, velho, tá todo mundo sem fazer o que quer fazer, porque a gente queria descer pro rio, não dá. A gente queria entrar na piscina pra gravar uns vídeos de piscina, não deu. Aí, mano, sabe quando dá aquela desanimada, tá todo mundo chateado? Eu vou chegar, mano, irritando eles e apagando o marguilho. E eu quero ver qual que vai ser a reação deles. Vocês vão ficar bravos ou vocês vão ter uma brincadeira. Então, mano, bora lá. O Renato, ele tá aqui. Ele tá com a rio assim. Ó, 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 ó. Ele tá com o telefone, hein? Não, não, não. O Thiago, ele tá lá atrás. Ele tá com o Renato e o Carlinhos. Ele tá me sentindo barulho, ele não perdeu. Só que se não teve, eu acho que vai aumentar uma relação muito importante. Ele tá com o Renato e o Carlinhos. O que você acha? Tá com o Renato e o Carlinhos. Tá com o Carlinhos, 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 tá com o Carlinhos. Não, tá fora. Tá biga. Não, ô, 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 Jato. Nossa, assim que eu vou fazer barulho. Vamos entrar. Vai, vai, vai. Mão na cabeça aí, irmão. Mão na cabeça é que eu não tô de brincadeira, não. Eu não tô de brincadeira, cara. Mão na cabeça aí, cara. Mão na cabeça, cara. Não é arte. Eu só tô querendo uma coisa aqui, velho. Posso lá em vir? Posso lá em vir aí, irmão. Mão na cabeça é que eu não tô de brincadeira, não é arte, não é arte, não é arte. Pega a cabeça. Ai, 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 cara. Nossa. Que alfano nerd nesse também. Gente, apaga o nerd. Mão na cabeça aí. Não tá doido. Sai daí, Eduardinho. Sai daí, Eduardinho. Sai daí, Eduardinho. Sai, Eduardinho. Vai, sai daí. Eduardinho. Não tem, Eduardinho. Não tem. Não tem, Eduardinho. Não tem. Não tem. Vocês estão muito, muito, muito empolgadinhos vocês aí! Já tá vendo seus rolosos já! Não quero saber! É o roloso mais caro que você é esse! Não porque... Renan, você não concorda com isso? Olha, que vídeo legal, viu cara! Que vídeo legal! Vocês estão aí um dia chuvoso pensando que pode ver Netflix, que aqui de boa... Tiago, vem aqui, tá na hora! É de lado! Nossa, deu duas paradas nas costas! Fuuuuuuuuuuu! Eu não! Pego um peixe vencido! Peguei um peixe vencido! Mano, eu tô achonelada na lata da perna, viada! Você não tem outro vídeo? Eu não, não! Tem! Agora acendemos o narguilho agora! Tem, mano! Mano, se eu fizer isso, encantou! Não vou fazer isso! Mano, acabou! Eu tentei salvar o... Vai, Léo, só para ver se apagou mesmo! Vai, vai que tá um pouquinho assim. Vou ver se apagou. Aeeeeee, Grôia! Nossa, eu acho que dá pra... Eu acho que dá pra acender ainda, hein. Ah, mano... Não, acabou, acabou a palhaçada. Vamos lá, gente. E eu acho que a gente tem que gravar. Mano, vamos cá disso aí. Nossa! Mano, foi muito legal esse vídeo, gente. Eu vou fazer o seguinte, vamos embora, porque esses caras aqui tá muito vagabundo. Pode acender outro, gente. Não, não vou acender nada. Gente, eu vou fazer o seguinte, a próxima vez que eles montar o narguilho, porque eles vão montar o narguilho, tá ligado? Eu vou apagar de novo, mano. Não, não vai acabar por aqui, tá ligado? Eu vou fazer de novo. Então já já que eu volto. Um outro narguilho apagado, mano. Vai ser muito bom. Rapaziada, é o seguinte, já está... Tá pegando isso! Já tá de noite já, rapaziada. É o seguinte, o moleque montou o narguilho de novo. Arraixa aí, Pamela. Mano, já passou um tempão, tá ligado? Já coloquei mais água na arminha e olha a pressão que tá, mano. Chega... É, mano, chega a ser fanisco. Você vai me ajudar, Ranheto. Ó... 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 só porque eu fiquei curioso. Agora, o boquinho que tá com o narguilho. Ó... Ó... Nossa, mano. É que ele não tá aqui. Não, tá deles, tá deles, tá deles, tá deles. E aí, ó... Vai, 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 vai. É verdade, vai com super bacana, vai com um barro de cada um, cara. Vai com um barro de cada um, cara. Vai com um barro de cada um, cara. Vai, 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 vai. Um pouquinho a mão na cabeça, parceiro. Mão na cabeça, mão na cabeça, não reage. Não reage. Não reage, não é louco. Vacilar, levar pipoco. Mas era parceiro. Mas era parceiro no outro vídeo, meu parceiro. Não reage, não reage aqui. Eu vou falar o bagulho é o seguinte. Mão na cabeça, solta o narguilho. Solta o narguilho. Solta o narguilho. Noooosss. Eu falei pra não reagir, meu parceiro. Eu falei pra não reagir. Se vim atrás de mim vai ser pior, hein, meu parceiro. Fala um ato pra você ver. Mano, eu sei o que você tá sentindo, galera. A rapaziada não, viu? 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 Eu vou atirar em todo mundo. Eu vou atirar em todo mundo. A rapaziada toda aqui, velho. Sai daí, Du. Você não vai se safar, cara. Mas toma, lá pus pela. Toma. Toma. Já era. Já era. Eu sei o narguilho. Toma. Mano do céu, que legal, mano. Olha só o que você fez na parede. Não, não dá nada isso aqui não. Nossa, o celular carregando. Olha, cara. Vamos aqui. Deixa eu apagar esse carro. Caramba. Acabou a água. Meu nome é fazer bagunça. Aí, ó. Meu nome. Tá apagadinho, tá apagadinho. Cadê o outro, viado? Não, o outro não tá. A outra aqui em cima, ó. Sim, é três. Outra aqui, ó. Ah, tá aqui, tá aqui. É quatro, então. É, rapaziada. Apagando a arguilha dos meus amigos. Bruno, olha o Bruno ali, viado. Vem, Bruno. Tá passando. Vai, Bruno. Volta na cabeça, Bruno. Tá passando. Na parede, Bruno. Passa pra cá. Passa pra cá. Ó, eu não tô de brincadeira aqui, cara. Eu não tô de brincadeira. Você é um equívoco, cara. Ó, você vai ter que fazer o seguinte, cara. Bota três pra acender. Tinha e o Thiago vai acender o Roxy agora. Vai. Vai. Olha que eu vou... Não vou, não vou. Eu não vou. Ai, amor, caralho. Você quiser... Arravou, velho. Eu fiquei com medo, fiquei impotente. Gente, então é isso, mano. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Isso aqui é só uma arminha de água. Deixa o like, mano. Esse vídeo foi muito bom. Apagando like. O que? Eu tô aqui com a arminha. Vem cá. O que? Eu tô com a arma aqui, cara. Nossa, o Tec tá com água na geral. O Tec pô... Nossa, o Tec. Eu vou rebentar o Tec. Rapaziada, eu acho que essa arma foi a melhor aquisição que eu já tive nessa temporada da Casa do Lago, mano. Sabe o que eu quero fazer agora? É. Eu quero trocar esse cilindro aqui, ó. Vamos botar um nitro nele. Tá vendo? E colocar uma garrafa de coca. Deixa eu ver se dá. Porque, ó... Agora que eu tô sem dinheiro. A tampinha... A tampinha é igualzinha da garrafa de coca, ó. Eu quero colocar uma garrafa de... Parece um pouco mesmo. Quero colocar uma garrafa de coca aqui e ver se vai dar certo, mano. Se vocês querem esse vídeo, rapaziada, já deixa o like, deixa nos comentários pra mim gravar... Oi! Isso é um bocadinho. Isso é um bocadinho! Isso é um bocadinho. Não sei se é, esses caras da trabalho. Isso é um bocadinho, mano. Caraca! Aí, viu? Mano, deixa o livro pra mim se você gostou. Deixa o like. Valeu, falou aí. Furo! Obrigado.